Música Música Pesta pra ele Então me toca Com essas braças Vou dar E me transforma Vem Me purifica Então me toca Com essas braças Vou dar E me transforma Vem Me purifica Levante as mãos Respe aqui Estou disponível Então Usa Música Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie A mim Oh Oh E como Diz Senhor Para o teu chamado Se me deixa O som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Sou Somente pra tua glória Somente pra tua glória Tu Tu Não é de mais ninguém Toda a tua glória Toda essa é o som Sacerdote 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 Real Como Como As mãos Eu 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 Sonho Sonho Sou Sonho 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 Estou disponível E como dizem-não Pago teu chamado Se me deixe o som Para ser um santo Pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Me apossoe, permaneci O teu olhar me consumir Eu sou todo teu Me apossoe, permaneci O teu olhar me consumir Eu sou todo teu Foco em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores Eu ainda tenho feliz Eu ainda tenho minha Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho que ir Eu ainda tenho meia Pode me queimar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar A chama não vai apagar Se tornamos responsáveis Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho que ir Eu ainda tenho que ir Pode me queimar Pode me queimar Vamos lá. Ainda me lembro do milagre que eu pedi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Vou muito além do meu pensar São tantas coisas pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Ainda faze Mura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tenho por ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar 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 Um, dois, três Pensam que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Eu não tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Tanto lugar Entre as pessoas Entre tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio De vida aqui Sinto fluir Teu rio De vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar do teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar do teu rio Foi mergulhar do teu rio Tu sinto fluir Por teu rio de vida aqui Foi Commander Impressionante, infinito, o saco amor de Deus Me deixa as noventa e a intenção, amigo, não Não posso importar, nem merecer, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, o saco amor de Deus 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 Oh, me deixa as noventa e nove Só pra me importar, nem posso importar, nem merecer, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, o saco amor de Deus 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 Se inscreva no canal. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo o cheiro tocará ao ouvir teu nome, meu santo nome. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, em meu socorro o som, Deus proverá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando eu te uso, é tudo que tu que te faz orar. Tchau, tchau. 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 Mora em mim, Deus eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus na minha vida Sou a sua casa Deus eu te dizer Eu preciso do Senhor A um lugar de descanso em ti A um lugar de refrigério em ti A um lugar onde a verdade reina A um lugar onde as pessoas não influenciam A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito A um lugar onde eu ouço o teu Espírito Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as cores Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as cores Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as cores Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as cores Porque dEle e por Ele é o Senhor Para 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 Ele é o Senhor Tchau, tchau. 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 Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar 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 Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Onde eu te urerás Onde eu te colocar, tu brilharás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher E eu te encher Para salvar Enquanto eu te uso Eu fudo de tudo Que te faz chorar Não deixe eu te amar Não deixe eu te amar Enquanto eu te uso Eu fudo de tudo Que te faz chorar As muitas girassóis Rendidas em louvor Cantando ao poder Uma canção Os que te se foram E os que amam de crer Cantando ao poder Uma canção Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos E os anjos E os anjos Clão Santo Toda criação Santo Exaltado Tu és Santo 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 Para sempre O teu povo Santo Senhor Rei dos reis Santo Santo Já sempre Serás Santo 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 Para sempre Santo Para sempre É sobre todos É sobre todos É sobre todos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos Teu nome Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos É sobre todos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos E os anjos Seijos Toda criação Santo Exaltado És Santo Exaltado Santo Por sempre Pois I Teu nome Seja Santo, Senhor Rei dos Reis Santo, que sempre serás Santo, Santo pra sempre Santo, que sempre serás